Mencionaram uma questão da tecnologia, né? Eu só queria falar duas coisas mais a respeito disso, de tecnologia, né? Tem o Bob Lazar, né? Que todo mundo deve conhecer aí, né? Que ele é um dos casos que fala claramente, né? Eu citei o Werner Von Braun, né? Da questão da tecnologia ser recebida, né? Então, o pessoal pega um objeto que caiu e fazem reengenharia, né? E o Bob Lazar fala muito lá da área 51, dessa coisa de como governos estariam, vamos dizer, em contato com esses seres. Mas, pra quem não sabe, então, por exemplo, os Rosa Cruzes sempre falaram que eles recebiam informação do Colégio dos Invisíveis. Isso, pessoal, desde a Baixa Idade Média, né? Então, de novo, isso não é novo, né? É só um problema que a gente é só de nomenclatura. Se a gente, sabe, trocar alien por seres espirituais, demônios, enfim, não é de agora que tem isso. E o outro ponto é um cara chamado... Não sei se vocês já ouviram falar de computadores quânticos, né? Computador quântico, só tem uma empresa no mundo que faz, chama D-Wave, tá? Que eles fizeram pro Google e pra NASA depois não venderam mais, né? Daí tem outros... Mas o que que seria esse computador? Hã? O que que seria o computador? Cara, é assustador. Se você for ver a tecnologia dele, primeiro que é um cubo, tá? Que remonta aí a simbologia de Saturno, né? Do cubo de Saturno. Tem toda uma questão que a gente aí... É um outro assunto que demora horas pra gente falar do culto Saturno, né? Enfim. E dentro, ele fica... É como se ele recebesse informação do ar, do éter, tá? Inclusive tem um diagramazinho que ele... Então você fala, peraí, da onde que essa máquina tá recebendo informação? Porque ela não tá ligada a nada, não tá ligada na internet, ela... Entendeu? Ela recebe como se fosse do... Do éter, entendeu? Do invisível, do nada. Mas isso, além de já ser estranho, você tem um... O presidente dessa empresa, chamado George Rose, esse vídeo... Tem dois... Alguns vídeos dele, né? Que são um pouquinho mais difíceis de achar, mas você consegue ver na internet. Ele... Tem duas palestras diferentes. A gente suma, ele fala assim... E tudo palestra pra cientista, tá, pessoal? A gente não tá falando aí de... De religião, mas olha... Os termos que ele usa... O primeiro ele fala assim... Não, nós estamos construindo um altar pra um deus alienígena. Você fala assim... Por que que um cara numa palestra... Um cientista, um cara de TI, vai falar... Estamos construindo um altar pra um deus alienígena. E nesse outro vídeo, que é um vídeo, eu acho que meio fechado da empresa, ele fala... É, nós estamos fazendo isso pra invocar os... Em inglês, eles falam the old ones. Ele usa uma linguagem, inclusive, lembra um pouco do Lovecraft, né? Aquela coisa do culto, a cutlo, tá, né? Você fala num casa. Num casa. Como que o cara tá falando aqui de computador quântico, de tecnologia? A gente tá falando que nós vamos aqui invocar os... Basicamente, né? Os antigos... Como se fossem os antigos deuses, né? Tem toda a questão do CERN também, né? Do CERN lá na Suíça. Sim. Onde eles têm ali uma estátua de Shiva, que é o deus da destruição, né? Pode ser, é isso mesmo. Inclusive, o Open Hybrid, que eu falei do filme, né? Que foi um cara lá da Operação Manhattan Project, é um dos caras que conseguiu a boba. Ou seja, né? Onde tem tecnologia, tem também o lado oculto ali, né, cara? Tem muita coisa. Eu cito aqui, faço uma citação literal aqui no meu quadrinho, né? Por exemplo, da estota de Shiva ali no... Você fala, pô... Na verdade, é a maior máquina do mundo, é a máquina mais cara que foi criada na história da humanidade, né? Que ele fica na fronteira da Suíça com a França. Pera aí, deixa eu achar aqui. Que aqui tá invertido. Deixa eu... Aqui. Ah, Shiva, né? Fiz uma citação na revista aqui. E... Enfim, muita gente acha que, na verdade, aquilo é um portal dimensional. Porque um também dos cientistas lá do CNE falou, ó, nós estamos mandando mensagens pro outro lado e vamos ver o que eles mandam pra nós. Você acha que eles já acharam alguma coisa? Já conseguiram alguma... O que que você acha, né? Olha, a cidade na Suíça é chamada San Apolinari. A Apolinari é em Apolo. O Apolo era o que a Bíblia, em Apocalipse, fala que o... É o que ensinava o pessoal, né? O abismo, não. Em Apocalipse, fala que a chave do abismo vai ser aberto. E Abaddon, que é o mesmo nome pra... E Abaddon, Apolion, ele vai... Que é um... É o destruidor, é... É, vamos dizer, o mesmo nome pra Lúcifer também, né? Na... Na... Mitologia grega, vamos dizer assim, né? Sim. Tem dois, é Prometeus, o mito de Prometeus e Lúcifer, né? E Apolo. E que esse ser, ele vai ser... Ele tá preso, né? Aqui, os gregos falavam da titonomáquia, das guerras entre os titãs, que eles foram presos no Hades, né? E a Bíblia tem outra explicação, né? Que você lê em Judas, em... Segundo a Pedro, que exatamente esses... Deus prendeu esses seres espirituais até os dias finais, que eles vão ser soltos, enfim, durante a tribulação. Mas aí você falava... Olha só que interessante, que o Cerne, ele é exatamente na cidade dedicada a Apolo, lá na Suíça, né? Nada é à toa, né? Pode ser, pode ser conjectura total? Pode, mas é de novo, né? Daí você vai somando as coisas. Tem lá, na estátua de Shiva, tem... Lá eles têm uma série de... De... Escritos em sânscrito. Daí você fala, aí, pra que que os caras vão querer? Tem várias placas de vidro com esses escritos em sânscrito, né? Falando sobre os deuses e tal. Você fala, peraí, mas então, na verdade, ciência e religião é a mesma coisa, pessoal, tá? Sim, sim. É a mesma coisa, você tá lidando com metafísica, e um lado, né, você... E é isso, magia é um tipo de tecnologia. Você pega, por exemplo, a clavícula de Salomão, né? Que é um livro do século X, se não me engano, cheia de sigils, né? Que são desenhos de evocação de demônios. Basicamente, você olha, parece que é um chip, é um transistor. Eu tenho aquilo, se eu soubesse, eu tinha... Tava com ele na mesa aqui, mas eu tenho a clavícula de Salomão pra mostrar pra vocês. Daí vocês também dêem um Google, assim, então... De novo, né? E eu abordo, quem tiver... Sei que é muito assunto, mas quem tiver curiosidade, né? Eu, nessa trilogia que eu lancei aqui, né, Aurora, Causa e Ômega, eu abordo bastante sobre essa questão toda, né? Então, tem os quadrinhos aí, que são roteiros de cinema que eu escrevi, eu vou aproveitar e já fazer um comercial. Se o pessoal quiser conhecer, adquirir, eu entro também bem, com bastante profundidade, falando dos Jason Scientists, né? Do DARPA, essa coisa toda de transumanismo, de tecnocracia, né? Isso que a gente tá vendo aí, essa infraestrutura de controle social que tá sendo estabelecida. Falo bastante nesses quadrinhos aqui, né? Falo bastante nesses quadrinhos aqui, né?